vamos nos cair... vamos armar a minha pura eu vou colocar aqui, eu vou colocar um pouco e quebra-me a gente vai estar de talongue e vamos colocar a minha peña A gente vai gostar de ficar mais. Então, o misto já é maravilhoso. Vamos ver aqui, né? Mas, né? Vamos acrescentar, né? Vamos ver aqui, que os temos combinado de comer meu amigo. E aquilo tudo pra ficar rápido. Vamos picar em um produto para o reme. Vamos botar em um louco para cobrar. Vamos cobrar que a reme. Agora, vamos colocar no reme para comer. Vamos apagar o reme. Vamos vamos colocar no reme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel. Green Life Diaries and Food. Vamos lá. 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 Isso aqui foi feito para a sua funda, e ainda mais para a sua funda. O que você faz? Vamos colocar a sua funda. A sua funda vai. Fazendo uma... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, a primeira coisa é que a gente vai fazer com a carne. A carne do mar, que vai vir aqui. A carne do mar. 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 Cachar açúcar O que é irei são rápidos Cachar açúcar A estação, aqui é um pouco A colher mais polícia Puxa a ameaçar Mais mais O que você vai dar? O que vai dar? Que vai dar o chute de que você vai dar? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. 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 o e aí e aí e aí eu tô lá o amor é o que eu me coca me dá um eu 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 Inscreva-se Fui, Gai, Gai e Bai, Gai e Bai, Gai e Bai, Gai e Bai e Bai. então vamos voltar a Lalorosa, 2 chame de gelas, 1 chame de gelas, 1 chame de gelas, e 1 chame de gelas e 1 chame de gelas, aqui é um pouco mais deira aqui é um misto eu vou colocar mais um pouco e aqui é um misto e aqui é um misto e aqui é um misto E aí E aí Eu vou usar o nalde A a se A B E E E E Eu Eu então eu vou usar ovo para fazer um pouco que eu quero usar ovo agora eu vou usar ovo agora eu vou usar ovo e eu vou usar ovo e eu vou usar ovo e eu vou usar ovo agora eu vou usar ovo agora eu vou usar ovo e aов As puppies vim Eterno vamos lá efeu moment's later dehe sapi-mei ee 4-5 alachia-daltei ee 5 alachia-hain eehan ko mein asi-se koat lowe pehele ee masale reche hoe hai ee masale reche hoee hai ee masale reche hoe hai E depois eu vou colocar isso. Agora eu vou colocar o meu colo, eu vou colocar o colo. Agora eu vou colocar ele para colocar o colo. Apenas uh a pequena eu vou receber eu vou embora o meu pai eu vou deixar no meu pai o meu pai o dinheiro Vou colocar o lex na também dose de jura. E um alache, também uma alache, a gente vai rasher em um brilho. Vou também colocar um alache. Eu vou colocar uma use deira, que é muito popular. Você também vai colocar uma use deira. Isso é essa. O que vai ficar muito fácil e vai encontrar. Eu vou colocar uma use deira que é muito popular. Eu vou colocar um use deira. Eu vou colocar uma use deira. Eu vou colocar uma use deira que eu vou colocar em uma use. Boa 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 aqui você pode ver aqui você não consegue ver e não consegue ver local você pode ver aqui 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 Vamos lá. 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 Vamos fazer uma fonte de água. Vamos fazer uma fonte de água. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. aqui é o excesso que saíram no chico aqui aqui é o excesso amarei peal com no chico aqui aqui é o excesso amarei peal com no chico aqui O que eu vou fazer é que eu vou fazer. Apertei. Mace 1-2 sítios de água Mace 1-2 sítios de água Coloca a água Eu quero que a gente esteja com estas pessoas, a gente vai dar umas coisas com��as, eu quero colocar ela em pó, agora eu vou mostrar um sete-se, para a próxima coisa que eu quero introduzir. Nesta semana, eu vou mostrar as recepidades, para a semana vim. o que é que a gente não faz mais muito mais e a casa não faz mais então, a gente vai ver como a gente vai ver então, assim, a gente vai ver a recipe o que eu vou mostrar a receip de outras receipções então, eu não consegui a gente vai fazer uma receipção então, eu vou fazer uma receipção a receipção então, eu vou usar isso aqui então, eu tenho um pouco de novo eu já quero usar uma receipção mas, depois eu vou usar Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vamos lá. 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 Eu vou fazer a manhã, mas eu vou fazer a manhã, mas eu vou fazer a manhã. A gente não precisa de assoas, mas não precisa fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. e aí a nós a a a a a a a a Se inscreva no canal. 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 E aí E aí